Olá galera, tudo bem? Meu nome é Carlos, é com imenso prazer que eu estou participando do quadro aqui do meu amigo Chico Sepúlveda Desafio do inscrito Bom, eu tenho um canal chamado Carlos Filho Moto Custom, no qual nós estamos a borda de uma Dafa Horizon 250, ano 2013, modelo 14 No qual é a minha moto do meu uso diário, eu uso essa moto aqui pra tudo, ano pra cima e pra baixo com ela o tempo inteiro Trabalhar, passeio, rolê, enfim, o que aparecer é em cima dessa da frinha aqui, né? E o intuito do meu canal quando eu iniciei ele, nunca foi ser um motovlog, né? Nunca foi Meu intuito era fazer um canal pra registrar ali os meus passeios, meus rolês, enfim Mas, por conta dessa moto aqui, eu decidi fazer um vlog Porque não tinha ali na época, eu acho que ainda não tem, nenhum canal que essa moto seja a estrela principal, né? Como é o meu caso aqui, a minha estrela principal e única Então eu divido lá no meu canal todas as experiências que eu tenho com essa moto aqui, usando ela no dia a dia Todos os problemas que eu já tive, não foram muitos, tá? Afinal de contas, as pessoas rotulam essa moto como se fosse uma moto ruim Quando na verdade, surpreendentemente não é Eu me surpreendi Eu adquiri essa moto aqui meio porque não tinha opção, a realidade era essa, não tinha opção As outras motos na categoria de 250 cilindradas, a qual eu busquei, a qual eu pesquisei e que fui atrás Eu não achava nenhuma que tivesse condições aí pra uso diário, né? Pro meu dia a dia Pra ir de casa pro trabalho Pra ir dar rolê no final de semana, enfim Né? Não achava Só achava a Horizon, Horizon, Horizon E eu ficava escutando as outras pessoas que nunca tinham tido uma gafa a Horizon Falar mal da moto, falar mal da marca, enfim Aí eu decidi aí arriscar e comprar Não tive nenhum problema grave com ela Nunca fiquei na rua Tô com a moto há um ano e sete meses Um ano e oito meses A moto, tudo que ela me deu foi manutenção Manutenção rotineira Nada de absurdo Nada de que fale Nossa senhora, a moto é mó pior Não, nada disso Tudo que foi de rotina A moto é 2013, nós estamos em 2020 Então teve algumas coisas aí que eu precisei trocar nela Como o retentor de bengala Junta do Instator Que é a famosa junta da placa de partida, né? É, o ponto fraco dessa moto aqui O cacanhagem daquilo delas é a placa de partida Mas, enfim Fácil de resolver Tem um segredinho Algumas dicas aí Que aumentam a durabilidade dessa placa Faz com que essa placa pare de queimar com tanta facilidade Tá? É... Deixa eu ver o que mais que eu troquei nessa moto aqui Carte de direção Que deu pau É... O retentor de bengala eu já falei Deixa eu ver Relação E... Cara Mais nada Mais nada Entendeu? Tudo que eu gastei nessa moto aqui Tudo que eu fiz Foram customizações Personalizações nela Né? E ainda estou fazendo ainda Não terminei de customizá-la Não está 100% no meu gosto Ainda vou mexer um pouco mais nela Ali na frente eu vou parar E vou mostrar a moto pra vocês Tá? Só um minutinho A gente já pararia E já mostra tudinho pra vocês Só um momento Bom, galera Conforme prometido Vou mostrar a minha da frinha aqui pra vocês Ela está customizada Coloquei ferry Mata cachorro Seca sovaco Banco conforto Afoge lateral Troquei recentemente as ponteiras Ainda estou customizando ela Ainda estou trabalhando nessa moto Ainda pretendo mexer em mais algumas coisas nela Tá? A moto é muito boa Não me deixa na mão Foi a melhor coisa Que eu já fiz Foi ter Decidido por comprar essa moto A moto só me traz alegria A moto não me dá problema Não me dá dor de cabeça Eu cuido da manutenção dela Sempre em dia Beleza, galera? Quem quiser conhecer um pouquinho mais Sobre a minha história Nessa moto Sobre todas as customizações Todas as manutenções que eu já fiz Deixo aqui o meu convite A conhecerem o meu canal Se gostarem Sejam muito bem-vindos lá Chico Muito obrigado Muito obrigado É uma honra tremenda Um prazer Ter a oportunidade De estar participando Desse teu quadro Você que é um cara que eu admiro Que eu sigo há muito tempo E sempre estou curtindo E acompanhando os teus vídeos Valeu, Chico Obrigado, galera Essa é a minha Horizon